A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos puxar um peixe Vamos puxar um peixe Vamos puxar um peixe Vamos subir Vamos aí Cadê os pescadores? Isso aqui é vergonha Isso aqui é vergonha eu vou devolver para o mapa E depois a gente pegar ele é maior Vou devolver Isso aqui eu vou devolver A gente chama de a vergonha Isso aqui é a vergonha Aí eu vou devolver Devolveu Não vou entrar nesse site não Vai pelo site Vai lá Todo mundo me mostrou na vergonha aí Só 100 gramas Tu filmou a tartaruga? Não, você soltou a tartaruga Vai ver o que né Vai arrebenta a linha A linha enrolou Não, cortou não só ela Eu sou ecológico Eu sou um bambi ecológico Eu sou um bambi ecológico Bambi ecológico Vou pegar o viadinho Tudo bem, uma tartaruga? Cadê, Jesus? Cadê? A linha enrolou na cabeça Dá pena Vai lá, Vitor Está ativo A gente quer ver se pega o espada A gente quer ver se pega o espada aí A galera quer esperar para ir pegar o espada Já botou? Já está aqui Já está na agulha Já está na agulha Já está na agulha Já puxe para o espada Parabéns Parabéns Parabéns